Feliz ano novo! Olha só, queimando uma folhinha de louro. Boas energias! E é sobre isso que eu vou falar hoje. Seja bem-vindo, você está no Cada Caule. Eu sou a Fabi Fiore, sou paisagista. Direto e reto, sem rodeios, aqui vou falar sobre louro. Características morfológicas da planta, indicações medicinais para culinária, mitologia e aplicações no paisagismo. Vamos? Este é o meu pé de louro, aqui. Na base dele, aproveitei e plantei manjericão, porque o vaso é grande e estava sobrando espaço. Enquanto estou fazendo essas cordas para ele se transformar em uma bola, que é o meu objetivo, no final do vídeo vou mostrar para vocês esses arranjos tipo arvoretas em bola do louro, que é muito bom, muito maravilhoso. Ele já começou a criar esse aspecto que eu quero e eu vou utilizar enquanto... Olha como ele está nascendo muitas folhas. A cada corda, ele vem com mais vigor. É lógico, eu capricho sempre na adubação, na régua. Eu trato ele com muito carinho e deixo sempre no sol, que é um local que ele gosta bastante. Mas logo, logo, eu vou tirar o meu manjericão aqui da base para não disputar espaço com ele. Porque espaço é outra coisa que o louro gosta muito. Ele precisa se desenvolver bem. E ter um vaso grande ajuda ele a crescer mais do jeitinho que você quer. Não adianta deixar um vasinho espremido, querendo que ele cresça. Tem que proporcionar ambiente para ele se desenvolver bem. Isso é para a gente também. Se o local está muito apertado, se você sente que não está crescendo, expanda o seu local. Saia, vá para um lugar maior, melhor, para que você consiga crescer. Tudo isso a natureza ensina para a gente. E já me perguntaram sobre o meu cabelo. Como ele ficou encorpado, como ele está grande, como ele está volumoso. E eu vou fazer um vídeo especial sobre essas medicinais, essas plantinhas medicinais que eu uso no meu dia a dia e que favorecem sim. Que trazem muitos benefícios. E cabelo é uma coisa realmente que eu não reclamo. Parou de cair, parou de ficar ralinho. Nossa, vai ser um vídeo para os próximos episódios. E eu faço tudo isso, é lógico, com incentivo de likes, de comentários, que eu adoro e respondo todos, tá bom? Vamos para o louro. Ok, gente? Vou falar então tudo sobre o loureiro para vocês saberem. Vamos para algumas características. Ele pode ser arbusto grande, até 4 metros de altura, ou então uma arvoreta, que é até 10 metros de altura. Qual características? Depende, gente, se você planta no chão ou se mantém o loureiro no vaso. Então, o que acontece? Ele pode se transformar num arbusto grande, chegando até 4 metros de altura, ou numa arvoreta mesmo, né? Até 10 metros, dependendo das condições de espaço que ele tem para se desenvolver. Aqui a gente tem exemplos, né? Da parte arbustiva, da parte de arvoreta. E uma arvoreta pequena, menor do que os 4 metros do arbusto, mas ela está num vaso, né? Se ela estivesse plantada no chão, teria um tamanho maior, com certeza. Outras características dele? Ele é bem ramificado, perenifólio. O que quer dizer perenifólio? Que não perde as folhas no inverno, né? Ou em determinadas estações do ano. É muito aromático. E é uma planta nativa da Ásia Menor, muito cultivada no sul e no sudeste do Brasil. Vamos para uma característica das folhas. Falar isso é importante para enriquecer até o vocabulário de você, paisagista e jardineiro, né? Folha simples é assim, tá? Então, o moreno tem folhas simples. Porque existem diversas folhas compostas, bifoliada, trifoliada, enfim. É muito grande a diversidade das espécies e as suas características. Mas nós, este ano, vamos falar em enriquecer o vocabulário, né? É importante esse tipo de profissionalismo. E antes, eu queria trazer vídeos mais simples, né? Mas o simples demais também não pode prevalecer. A gente tem que manter o profissionalismo e dominar algum conceito, algumas características e se preocupar sempre em estudar mais, principalmente quem está imerso na área desse universo garden, que é o paisagismo, jardinagem, floricultura, enfim. Tá nesse universo? Não seja preguiçoso, né? Vamos aprender, sim, vocabulários novos. E eu não vou abrir mão disso esse ano, não, tá? Então, são folhas simples. Curiáceas. O que quer dizer curiácea? Deixa eu... Coitado, vai ficar sem folha já no começo do ano. De tanto que eu estou tirando. Curiácea é assim, ó. É uma folha mais durinha. Sabe quem tem uma folha curiácea? Que é o Pacová, Zemio Cuca. Essas folhas mais durinhas, né? Isso é uma folha curiácea. Lembra um corinho, né? Ai, que vontade de queimar outra folha. Mas eu vou esperar até o final. E essa folhinha, assim, ó, até uns 8, 10 centímetros, né? De comprimento. O que mais? Ele floresce, ele floresce, sim. As flores são amarelas e reunidas em fascículos. O que são fascículos? É tipo um buquezinho, né? Que nasce bem nessa parte da ramificação da sua folha. Nasce um buquezinho ali de folhas amarelas. Tipo fascículo. Frutos. Sim. O loureiro dá frutos. São bagas globosas de cor preta quando ficam maduras. Vejam. Quem come? Somente os passarinhos, tá bom? Ela não é comestível. Para nós. O resto do loureiro, que são as folhas. Sim, isso se aproveita. E alguma coisa do caule para a extração de óleos essenciais. Muito utilizado para perfumaria. Mas a baguinha globosa, globosa porque é um globinho, né? É redonda. Ela somente serve de alimento para os passarinhos. As folhas, gente. Vamos falar então da utilização das folhas. Como uma planta medicinal e uma das mais queridinhas, eu amo loureiro. Não posso deixar de ter em casa. De tanto do queimam. Eu gosto muito do cheiro da folhinha quando queimada. Passo isso uma vez por mês. Então. Na culinária, ela serve tanto para pratos doces, quanto para pratos salgados, né? Quem nunca colocou uma folhinha de louro no feijão, né? Dá um sabor super especial, né? Numa carne de panela. Nossa, uma delícia. Ele estimula o apetite e melhora a digestão, né? É utilizada nos casos de dispefisia, anorexia. Anorexia, para quem não sabe, é a falta de apetite, né? Flatulências, cólicas, astênia e dores reumáticas. Então, ele realmente tem propriedades medicinais quando feito por infusão, né? Você mergulha a folhinha na água morna, deixa por alguns minutos e toma o chá. O chá de louro, inclusive, é muito saboroso, muito gostoso. Quem gosta de chimarrão, assim, ó. Pode colocar uma folhinha de louro na térmica e tomar. Só não exagere, né? Porque a dose, ela determina muito, né? Você não vai se intoxicar por conta do louro, né? De tanto que toma. Tenha isso bem consciente e saiba usar com moderação também, né? A folha do louro. Ela é muito utilizada também para curar fungos, né? Dos pés. Tá com aquele chulezinho insuportável. Agora que é verão, então, naquele tênis de corrida, aquelas coisas assim. Gente, faz um escalda-pés com as folhinhas de louro, que ele ajuda muito a curar os fungos, tá? E a outra coisa são as caspas, né? Que, nossa, elas se entregam em período de neve. É muito chato, né? Quando você está com roupa preta, cheia de caspinhas assim. Então, faça o chá. Coloque umas duas, três folhas de louro numa xícara, deixa por infusão. E na hora do banho, enxague o seu cabelo com essa aguinha de louro para combater as caspas. Olha, é tão simples, gente. Você compra até no supermercado louro, né? Então, é muito fácil, muito gostoso de resolver questões de saúde de uma forma natural. Vamos para algumas curiosidades? Ele também é conhecido como Loureiro dos Poetas, né? Porque é assim chamado para graciar as pessoas cultas, então, com aquela coroa de louro. Na Idade Média, nos filarejos da Europa, costumavam queimar as folhas de louro em praça pública para combater a peste que assolava toda a região, né? Então, vejam como já desde muitos anos atrás já era um hábito queimar a folhinha de louro para espantar as coisas ruins, né? E também na Grécia, coroas, né, confeccionadas com os ramos do louro é símbolo de vitória, né? E isso acontece até hoje nas Olimpíadas. Então, eu desejo, olha, eu já vou colocar um lourinho atrás da orelha aqui para simbolizar a minha coroa de vitória desse ano. E é o que eu vou desejar para você também. E a mitologia, eu acho ela muito engraçada até, né? Porque a gente viaja, a gente vê obras de arte, de ver estátuas, e muitas vezes não aprofunda, né? E hoje eu vou contar um pouco da história do louro, e talvez você, se já viu alguma obra de arte, assim vai fazer uma associação. Gente, Apolo, alto, majestoso, era o mais belo dos deuses do Olimpo. Muitos foram seus amores, como o Ninfas e a Daphne. Mas ele era arrogante, ele julgava que o arco e a flecha de prata eram somente dele. E isso irritou Eros, que é este daqui, ó, este com asinho. E o Eros é o deus do amor. Mas para se vingar do Apolo, o que o Eros fez? Duas flechas, uma de amor profundo e a outra de repulsa. A de amor profundo atingiu a Apolo, e a de repulsa, a Daphne. Conclusão, a Daphne passou longos dias da sua vida fugindo do Apolo. Até que um dia, ele quase pega a Daphne e ela grita por socorro para o seu pai, o pneu. E eu não sei o que o pneu tinha na cabeça, mas para salvar a Daphne do Apolo, ele transformou ela num loureiro. Essa é a mitologia, essa é a história da mitologia. Nessa estátua aqui, as mãozinhas da Daphne se transformando, né? A pontinha dos galhos já, dos dedos, já em galhos de loureiro. Aqui nessa pintura muito famosa também, a Daphne com as mãozinhas erquidas já são galhos de loureiro. E o Apolo, nesse amor profundo, mesmo com a Daphne transformada em loureiro, ele não deixou de amá-la e seguiu utilizando a coroa de louro na sua cabeça em homenagem a ela. Lindo isso, né? De ele não ter desistido, não ter ficado com raiva. E ainda assim, como símbolo de um grande amor, ele continuou usando louro na cabeça. Legal, né? Então, essa é a história da mitologia do louro. Magia, gente. Realmente, queimar... Você já queimou? Você já fez esse teste? Olha só, eu com uma folha verde. As de supermercado, elas são já secas. Mas se você tem um pezinho de louro como eu, então, aqui em casa, você pode arrancar e deixar secar naturalmente. Depois de uma ou duas semanas, ela vai estar bem sequinha, igual as de supermercado, né? E aí você queima. Pode pegar uma vela. O ideal é ir queimando ela assim. Deixar defumar. Deixar sair bem a fumacinha. E, ó, queima um pouquinho e ela sai fumacinha. Faz isso em toda casa, né? Em todos os cômodos da sua casa. Naquele dia que você está cansado e nem sabe o porquê, sabe? Limpar as energias só pelo fato desse rito, né? Eu digo sempre, reze em primeiro lugar. Mas os ritos, eles têm uma função aí espiritual, energética, muito interessante. E que ajuda, sim, ajuda muito. No paisagismo, gente. No paisagismo é indiscutível, né? Como lor é bonito. Eu acho que aquela árvore, né? Arvoreta, que não custa ter. Porque a utilização realmente é muito grande, né? Você está preparando um prato de comida, você tem o louro no teu quintal. Se você não está, se não gosta de fazer comida e tudo mais. Ainda assim, você tem uma árvore ornamental muito bonita no seu quintal. Então, vejam, hoje como eles já fazem, inclusive, o tronco, o tronco todo trançado, esculpido, né? Vale muito a pena apostar em ter um louro na sua casa. Uma planta de sol, rústica, não exige muitos cuidados. Basta só regar uma ou duas vezes por semana em dias bem quentes. Olha essa imagem desse jardim com vasos. Tem um pé de louro aqui no meio, olha. Lindo isso. Sem contar que você pode não utilizar, mas alguém vai visitar a tua casa e gosta, pode levar para casa. Ah, me dá um galinho, dois. Ou quando você for visitar alguém, mãe, tia, avó, enfim, alguém que você sabe que gosta, leve umas folhinhas de louro para presentear, né? Para graciar. É uma tendência no paisagismo, sim, tá? O louro tipo bola e em vasos. Para afastar as energias ruins. Quem não quer se proteger, né? Espiritualmente. Olha como ela fica grande, bem volumosa. E é isso. Gostaram? Então desejo do fundo do coração um feliz ano novo. Que este ano seja de ótimas escolhas e decisões para todos nós. Tchau. Beijo no coração. Tchau. Tchau.